A nossa missão no Gabinete de Segurança Institucional é basicamente tratar da segurança e das viagens do Presidente da República, mais ainda, cuidar do sistema de inteligência brasileiro, ser o cabeça desse sistema. E esse sistema foi recuperado pelo general Tchegói. Ele foi derretido pela senhora Rousseff, que não acreditava em inteligência.